Música 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 Também a pistola a vir os 3G está muito a pê. Bom, as pistolas também, mas pelo menos é para o que valem um ponto que se fizeram de ser boas. Também não podia ser horrível. Eu estou com as definições um bocado estranhas. Por que? Oh meu Deus, por que a avança? Estão em V.A. Música Música Foda-se 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 UAV no stand by It's a bad one Ui, outro! Vai que é o boss A gente se derrubou! Eu não vou levar A gente não vai levar Não vai levar Muito bom Muito bom Muito bom de manteiga Ui KIL CONFIMMED Fiquei uma do orbital Fiquei uma do orbital Eu nem conseguia mais Os meus tiros nem estavam resistendo a guerra Mas eu também as vezes não tenho Não tens o stealth KIL CONFIMMED Eu não sei interpretar ninguém Eu não consigo me fazer nada KIL CONFIMMED U.A.V. 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 O que é isso? Ok Eu morri com uma reme que não vai aparecer Sim Eu vou pegar as técnicas e aparecem Sim Pronto, está na dava agora É daqueles jogos que começam bem Ou começam mal Sim 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 F*** Não consigo subir a nada na parede F*** P$$$$$ Na sua parte Pronto aí Pode fazer isto F*** Ei, é bem um stack Outra vez Outra vez Outro stack Caraca Dois stacks Like a boss Eu não posso mesmo. Está mesmo para estragar o jogo. Eu não faço mal. É o lugar que não estraga o jogo da foda. Foda. Kill confirmado. Mano esses gajos caga batem a estragar mano. Caga nisso. Ele é só a 1. Be advised. Hostile hunter killer drawn inbound. Só a 1 mano. Foda. 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 Não há ninguém. Por amor de Deus. UAV inbound. É sério. É que nem entra ninguém. Está aí. É sério. Eu vou... ... Aqui. Eu vou voltar para trás. Porque ele está a vir para mim. Isso. Vem para o Manel Isso. O que é que ele vai fazer com o lightning strike contra um gajo? Vou mandar uma mesma. Apenas as coordenadas recebem. Invalidável. Não que eu proteja ao fodeu. Pois foi só assim de raspão. Matou-me! Por que é que as fofacas deste jogo não funcionam? Era um bocadinho que o gajo estava de costas para mim, eu fui esfoqueá-lo. Eu fui esfoqueá-lo, o gajo tipo passou por mim e eu não o matei. Manoel, este pode ir para o racecuit, não? Olha, por que não? Já falo, já há algum tempo que não o fazes. Uh, este é só race. E B.O.D. já fazia falta no canal 20. Este vai para o racecuit, esta era do racecuit. Isso, é bom. Fude a subir mesmo bem, caralho. Não, mas foda-se, tu me fazes muito bem. É daqueles jogos, ó, que não tem uma semessa. É? Tu matava os estudos e eu lhe ganhei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.